Salve, salve, galera do YouTube! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo e eu sou o Caíque Araújo. E hoje eu tô aqui com o meu pai, né, pai? É, tô com o Caíque aqui, fazendo um grande vídeo aqui. Um espetáculo bom aqui pra nós. Um vídeo aqui de Dia dos Pais. Bem, tá chegando o Dia dos Pais e reagindo aos funk que eu vou mostrar pra ele. Beleza, pai? Beleza. Vamos ver se eu vou gostar dos funk seu aí, hein? Você vai falar se você gosta ou não. Vou deixar aqui o nome da música. Vamos lá. Olha o nome da música. Olha o nome da música. Sei lá, a música de vocês é muito doida. Por quê? A teteca era teteca. Toma, 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 toma. Ô, louco, o pai não gostou não, ué? Ah, pra mim o meu tempo tinha isso não, meu filho, hein? Como que era o seu tempo? Ah, a música lá era essa, a música era uma batista. Música boa, boa, sadia. Então vamos ver a música seu, vai. Essas são as músicas? É, eu curtia muito, hein? Quando era 17, 18 anos aí, ó. Vamos escutar, vamos ver essas músicas, ó. Ela é boa, hein? Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Então, a próxima música. Pois, 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 pois as da vida A minha ex quer virar minha amiga Essa daqui eu não escutei. Ela tá de brincadeira com a minha cara Idiota 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 Tomo chifre pra caralho e quer sentar na minha pinota Eita! Vixe! Eu não esperava, eu não tinha escutado essa música. Eita! O louco Tomo chifre pra caralho e quer sentar na minha pinota Arrastou! Música doida? Eita! E essa, pai, que você achou? Tá muito doida, hein? Meu Deus do céu! Essa é pesada! Essa aí eu vou te falar. Eita! Meu Deus do céu, você não tem nada a falar mesmo? Hã? Você não tem nada a falar, não? A música é muito doida, né? O negócio de sentar na minha pinota Minha pinota? Meu Deus do céu Silva, vim quer ser minha amiga Vamos gostar mais um pouquinho Vim quer ser minha amiga Vai tomar no seu cu E na... Ô, louco, hein? Dá a música aí, rapaz Tá ficando doido? Ué, meu pai Eita, meu Deus do céu Vim tomar no seu cu? Foi o meu amigo que mandou, ué Aí não, ué Toma pra ele, essa música doida Vou mandar Ô, parça É o seguinte Meu pai tem a ver Falar um bagulho aqui Com essa música aí Ah, não gostei dessa música não Põe outra música melhor aí, meu filho Que música doida é essa? O que você tem que responder Pra essa declaração É um vídeo Vamos ver o que ele vai responder depois Então boga pra próxima música Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu saltar Eu sou cria de favela Deixa eu saltar É, dá pra quebrar um gai, né? Mas nem aquelas coisas Que você tá pensando ainda não, viu? Tem que melhorar bem Melhorou? Melhorou um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Tem que melhorar mais Não quero essa dor disso aí Sou cria de favela Deixa eu saltar Eu sou cria de favela Deixa eu saltar Eu sou cria de favela Deixa eu saltar Eu sou cria de favela Tá melhorando Mas tá meio doido ainda Negóis de sentar, sentar, sentar É, vamos ver, né? Parece triste, né? É É um remix A novinha cresceu E hoje não tá diferente Antigamente na dente de leite Hoje em dia é só lente do tete A novinha cresceu E hoje não tá diferente Antigamente na dente de leite Hoje em dia é só lente do tete E hoje ela vai me mamar Me mamar Ô, louca Ah, dá celular aí Que loucurança Música doida Rapaz Isso aí Aí não, ué Rapaz Aí Negóis de mamar, ué Ah, tô gostando disso não, hein? O quê? Eu acho que o pai vai desistir do vídeo Não, você tá muito doido, ué Engraçada que é o belo presente dos pais Não, não gostei dessas músicas não Você nem é presente pra mim, não O presente foi o óculos que eu quebrei aqui Gente, eu não sei se vocês estão reparando, ó Mas eu tô com o óculos provisório Por causa que eu quebrei o óculos Eu tava lá de boa limpando a casa Aí eu fui abaixar Aí bati na quina da... Da hack Da hack e quebrei o óculos Aí eu tô usando esse daqui provisório Mas é provisório porque o meu óculos tá vencido esse daqui Ó lá, o Otávio mandou... Mandou a mensagem de resposta aqui, ó Ah... Acontece, né? Jovens de hoje em dia... Ah, sem falar Só escuta essas músicas aí, viu? Nossa Senhora Eu não sei como que eles aguentam Ficar escutando essas músicas falando besteira Eu não escuto isso não, era... É doido, é? Era... Não sei, mas era... Acontece Era música boa, meu filho Tudo é doido, ó Música atrapalhada Nunca vi essas músicas Não, eu não gosto de música assim, não, ó Eu não gosto de ver essas músicas assim, não É muito doido essas músicas assim, ó Me atrapalhada Senta, 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 senta Senta o quê? Música doida Música doida Olha minha mãe me olhando ali Oi, mãe! Oi! Quer participar? Vem cá Quer participar do vídeo? Gente, não dá pra ver Vou não Vou não, ela falou Não sei se deu pra escutar Próxima música, vamo lá Ae novinha, vou te perguntar uma coisa Ae novinha, vou te perguntar uma coisa Tu senta mais com a bunda Ou chupa mais com a boca Tu senta mais com a bunda Ae novinha, vou te perguntar uma coisa Tá me tomando feita Não, não assiste isso aí não Meu cara não assiste não Não, pode me dar, me dá o assiste lá, vai Não, 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 vai embora Não assiste a música aqui não Chega, tá bom Loco, pai E é isso, galera Se você gostou desse vídeo Curta, comente, compartilhe E se inscreva nesse canal Para chegarmos a mil inscritos Deixa aí seu like, é muito importante Compartilhe para todo mundo Para o seu pai Bota para a sua mãe esse vídeo Para ver o que eles acham dessas músicas E é isso, é nóis Falou e vou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau